Música Macó, cadê o seu celular? Você queria comprar um novo, né? Deixa aqui agora, cara. Eu vou te ajudar. Hoje. Vem aqui pra quebrar não, né? Não, não. Tira a capinha aqui pra mim. Vem aqui comigo. Vou fazer um upgrade hoje no seu celular, cara. O que você tá olhando aí? Esse aqui é o seu, né? O seu mesmo, né? Vem aqui, Portugues. Rapidão. Eu não posso? Não, você não. Surpresa. Hoje a gente vai fazer um upgrade no celular do Mycola. Comprei pra ele aqui, mano. Ele não vai nem notar. O nome dele é o X, né? E ele tá querendo um 12 ou um 11. Aí, mano, vou fazer um upgrade pra ele aqui hoje. Ele vai adorar. Você tá rindo, meu Deus? Filma aqui, ó. Olha que delícia. Nossa Senhora, vai ficar perfeito. Olha, perfeito, mano. Isso aí é muito idiota. Olha aqui, mano. Perfeito agora. Agora você vai comprar a capinha. Mycola, realizei seu sonho, mano. Só queria começar o vídeo assim mesmo, hoje, falando isso. Que eu realizei seu sonho. Fiz o upgrade no seu celular. Agora você tem um iPhone 12. Deixa eu ver qual que é a piada. Não, não tira não, cara. Isso aqui é 12. Ele funciona mesmo, esse bagulho? Foi caro. Pro Max ainda, hein? Vamos ver se cabe a capinha. Não, não é capinha, não cabe, cara. Ah, tem que comprar uma nova agora. Tem que comprar do 12 agora. Vixe, mas ele vai ter que adaptar do Pro Max. Deixa eu ver se a câmera dele tá funcionando, pelo menos. Ah, é perfeito, Mycola. É, tirou um pouco a qualidade, né? Não, cara. É coisa da sua cabeça. Pelo amor de isso, cara. Eu vi na internet. Não tira não, pô. Tá bonito, cara. Ah, legal. Tô indo comprar a capinha. Vou comprar a capinha agora pro 12. Pronto, você queria trocar do celular? Agora tá trocado. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Agora você já tem o 12. Não é porque seu celular tá horroroso que eu queria trocar. Só porque eu tenho três câmeras aqui, né? É isso, então, Mycola. Agora você tem um iPhone 12 presente pra você. Obrigado, cara. Pronto, você queria trocar? É, agora o meu celular vai ter melhorado também tudo, né? Melhorou. É novo agora, né? Agora do ano. É, com certeza. Tem que sair, né? Pior que ficou horroroso. Olha como eu já fiz. Eu gostei, cara. Não, não fiz muito não. Foi incrível. Só precisa vender até mais caro. É? Eu acho que o Mycola não gostou muito do presente não, gente. Mano, eu vi aqui na internet e falei, não é possível. Eu vou gravar esse negócio pros caras ver, velho. Porque não é possível, mano, que os caras tenham um negócio desse mesmo, tipo, e usa. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, não. É sobre outra coisa mais importante. Eu, como falei pra vocês, saindo pros Estados Unidos, né? E eu preciso adiantar um monte de vídeo. Pra quando chegar lá nos Estados Unidos, eu ter vídeo pra postar pra vocês. E adiantar é muito importante, tá, gente? Não levem a mal esse negócio de adiantar. Eu já falei pra vocês lá em São Paulo. Que às vezes eu gravo dois, três vídeos no dia. Mas é porque tem que ter uma linha de frente. Como, por exemplo, se eu for pros Estados Unidos, eu tenho que pegar o avião. Então, por exemplo, é oito horas dentro do avião, mas umas quatro horas dentro de aeroporto. E eu tô chutando baixo, tá? Porque dentro do aeroporto deve ser, tipo, muito mais que quatro horas. Moral da história. Às vezes a gente perde um dia dentro do avião. Às vezes a gente perde um dia fazendo esse translado, assim. Às vezes a gente perde dias que a gente não tá bem. Então adiantar é muito bom pra vocês não ficarem sem vídeos. E aí eu pensei o quê? Eu tô indo agora pra Balneário, porque eu fiz a aposta com Luquinha. Então tá tudo comprado, as passagens já. Ele conseguindo ou não, eu vou ter que ir pra Balneário. Vou ter que ir lá pra Santa Catarina. E as passagens estão compradas. Então o que eu pensei? Eu vou fazer vídeos exclusivos pra vocês em Balneário, só pra esse canal aqui. Então não vai ter nada lá no outro canal Amelie, que vai ter só nesse canal aqui, o de Balneário. E vai ser totalmente exclusivo pra vocês aqui. A partir de amanhã... Amanhã, na verdade amanhã ainda... Deixa eu... Eu tenho que ver aqui até minha agendinha, gente. Tem uma agendinha aqui, vocês não vão pra não me perder. Amanhã é o aniversário do Adam. E aí depois do Adam, eu só vou gravar lá em Balneário pra vocês. Então eu vou tentar gravar vídeo pro mês todo. Eu vou ficar em Balneário mais ou menos uns 15 dias. Então eu vou tentar gravar vídeo pro mês todo. Fechou? Vai ser difícil, mas eu vou conseguir, gente. Vou tentar gravar vídeo pro mês todo. Pro mês inteirinho de dezembro. Pra eu ter vídeo adiantado pra vocês. Na hora que eu chegar nos Estados Unidos e conseguir gravar numa boa. De boa suave. É mais ou menos isso, gente. Esse daí o recado pra vocês. Fechou? E é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que entendeu super essa parte de adiantar. Eu gravei... Eu fiz isso daí em São Paulo pra vocês. Uns vídeos exclusivos. Caso vocês não tenham percebido. Tipo, eu gravei muito mais pra cá do que pro outro canal. E eu vou fazer de novo agora. Só que dessa vez em Santa Catarina. Então eu vou explorar muitas coisas que antigamente eu não conseguia explorar. No outro canal eu vou explorar aqui pra vocês. E vou fazer bastante vídeo lá. Vai eu, a Venino. Aí vai tá a Luquinha. Vai tá a Carol também. O Portuga vai também. Se eu não me engano, o Nino vai também. E... Talvez o Gui vai também. Eu não sei. Não decidimos ainda. Mas vai ser da hora. Peguei uma casinha lá pra gente. E vamos ficar lá, suave bait, gravando vídeo pra vocês. Vou gravar isso aqui agora. Porque o Christopher tá arrumando formas de matar o trabalho dele. Pra ir viajar com a gente. Ó, você vai no sábado. Ah. Você vai no sábado. Tô gravando, tá? Eu trabalho no domingo. Tudo que você tá falando vai ser usado quanto a você. Eu trabalho no domingo. Deixa eu. Eu não tô falando em inglês mesmo. Eu vou entender. Segundo, terceiro, quarta. Aí ó. Quinta, sexta e sábado. Aí você volta no sábado. Vou chegar lá na neve. Não vai dar nem tempo de ir no banheiro e voltar. Que triste, né, cara? Porque só de ir daqui pra lá já são seis horas de avião. É, é verdade. E fora que quando voltar, volta no tempo. Então vai virar uma loucura. Vai virar mesmo. Vai virar um multiverso da loucura voltando pra fora. Vai mesmo. Sabe o que você devia fazer? Você devia ficar em Orlando. Enquanto a gente curte a neve. Até o Edu vai esquiar. Eu acho que você devia tomar no seu c... Até o Edu vai esquiar, Christopher. E você não. Eu não ia mesmo. Eu não teria essas coisas. Mas eu ia tirar a potinha lá fingindo que eu esquei. Você tem sim, porque eu aluguei seu carro. Não, mas aí eu vou pagar outra coisa. Pô, eu ia te dar de presente, Skinny. Ainda bem que você não vai. Eu economizo. Ah, pode dar de presente pra mim. Então, peraí, deixa eu ver. Acho que quarta, quinta... Não, qualquer coisa. Você vai no dia quatro. Aí dia cinco, dia seis, dia sete. Eu trabalho, quarta-feira. Eu fogo. Ô, Christopher, deixa eu falar. Eu tenho. Tem uma coisa pra falar. Eu arrumei um contatinho com o Portuga em Vegas. Mas ele não quer. Então vai ter que ser pra você. Cadê? Não, você quer ver? Cara, você tá muito exigente, cara. Não, mas Edu, a gente tem que ver. Pelo menos, né, pra ter uma noção. Não, você faz o meu tipo. Não tem uma coisa exigente. Não tem uma coisa exigente. Não, a minha nem ia ficar com o Portuga. Então, tipo assim... Não, o Portuga é... O Portuga é cabelo liso, os olhos verdes. Não, o Portuga nem viu. Ele negou assim... Ele falou que tá castrado. Pô, louco. É castrado. Castrado é uma palavra muito forte. Castrado, você não faz nada. Mas agora é... Não faz nada, Portuga. Nada. Mas eu estou em... Em volta de castidade. Por quê? Promessa pra Deus. O que você pediu em troca? Amém. Eu terminar de pagar minhas contas. Já acabou? Não acabou, não. Ah, mas sempre vai ter contas. Se for assim, você nunca mais vai fazer nada. Não, é as contas pesadas. Christopher. Oi. Tem três contatinhos. O Portuga tem que ficar com um. Você fica com o outro. E eu, como sou de Jesus, Cristo Nazaré, vou levar o Chris Brown. Pra ser seu contatinho? É porque são três. São três contatinhos. Ah, você vai dar outro pro Chris Brown? Edu, por que você sempre fica de fora? Vamos se incluir nessa, Edu. Porque eu sou de Deus. Uhum. O quê? Nada. Mas Edu, você tá certo, igual o mineiro. Como inquieto, tá certo isso? É que eu venho, é louco? O Edu, mas é que é verdade, não. Tem uma mina que é caidaça no Portuga e ela vai estar lá em Nova York. Aí eu falei, mano, é o momento certo, então. Mas não era em Vegas? Falei errado, pô. Tô com Nova York na cabeça, tô querendo ir também, mas não posso. Você já ia falar que eu não vou pra Nova York. É em Vegas, meu querido. Não vou pra Vegas. Você não vai pra Neves aí, você vai ficar? Eu vou pra Neves, não vou pra Vegas. É do lado. Não vou nem a pau. Tá vendo, Christopher? Tá, então ó... É, eu vou te passar do certinho, porque tem dois dias que eu vou ficar em... Na Califórnia. Tá. Que é o primeiro dia e o último dia. Tá. Aí, que eu vou pegar o voo de lá, né, mais rápido. Beleza, então. Eu pego folga, igual eu falei. O que é isso? Pega folga de uma semana já, vamos lá, bora com nós, uma semana. Eu não posso pegar folga de uma semana! Como você sabe, você não tentou? Aí, você viu? Você não teve nem resposta pra isso. Não é, é porque, o que acontece? Meus horários acabam agora no final do ano. Aí, vai começar outros horários pro próximo ano. Se eu já gastar tudo em janeiro, se eu gastar tudo em janeiro no começo do ano, não desferrei pra depois. É só você trabalhar mais, e aí você repõe. Ô, Gui, você vai deixar de ir pra neve. É uma data especial, seus amigos vão estar aí, você não vai. Não, deixar de ir pra neve eu não vou não, eu vou três dias, quatro. Você vai deixar de esquiar, então? Oxi, quatro dias, você vai... Edu, você vai ter dois dias sem mim, você vai esquiar bem nos dois dias que eu não tô? Você vai deixar o Edu queimar a palavra dele com o contatinho que ele ia arrumar pra você? Mas é de Las Vegas, eu não compro a Las Vegas. O que é isso? Pô, traz aqui pra Orlando, contatinho. É, tô brincando, Cristian. É o contatinho, foi só pra espanar o Portuga mesmo. Eu não vou fazer nada. O Portuga tá de castidade. Entendi. Se qualquer coisa, você vai ter que cobrir ele. Comprou o anelzinho, Portuga? Ah, eu sou... Eu acho que o Portuga tá de rolo. Ele não tá querendo sair com ninguém, então ele tá de rolo. Ô, louco! Essa é a dedução do Edu. Faz sentido, faz, Cristian. Também acho. Eu acho que o Portuga tá de rolo. Fala pra mim, Portuga. Por que você tá saindo? Não tô saindo com ninguém. Quem que é a sortuda? Azarado, só se for, né? Pra me aguentar, não tô saindo com ninguém. Graças a Deus. Isso é muito problema. Você acreditou nessas coisas, Cristian? Não, eu acho que ele tá perdendo com você. Nossa, não tem... Bota eu no meio, não, cara. Eu sou o cara mais de boa dessa casa. Ah, tá bom. Uhum. Edu, do mesmo jeito que você desconfia dele, eu desconfio de você, você desconfia de mim, e assim a gente vai. Não, eu desconfio não, eu desejo de você, Cristian. Ó, louco, meu! Que isso? Esses dias, o Cristian já tava assim com um casal no Instagram. Aí eu falei, Ê, Cristian, tem um casal? Ah! Aí ele pegou e falou assim, tá louco, Edu? Meus amigos, não sei o que lá. Aí eu falei, ué, mas você me educou a pensar isso. Toda vez que eu vou aí, ele fala isso. Eu não sei de nada, não. Eu me recuso. Então aí, gente... Eu só falo qualquer coisa na presença do meu advogado. Vocês casais aí que estão indo pro Orlando aí, manda mensagem pro Cristian que ele gosta. Ah, não vou falar nada. Melhor nem falar mesmo. Tô fechando então, Cristian. Tá tomando a mensagem. Ok. Me manda, me manda quanto que eu te dei. Demorou. Então eu vou te mandar o carro, aluguei o carro do Cristian. Pra gente ficar lá. Caso dê errado os carros que eu ia pegar lá, vai ter do Cristian. Demorou. Vou puxar uns cavalos de pau pra ele. Eu tô dando uma grana pra ele, porque ele não vai usar a memória do trabalho dele. É do lado da casa dele, da Pudy Bike. 10 minutinhos. E o carro dele vai ficar parado o dia todo lá. E ele só volta em casa mesmo pra ir pra academia. Então, tipo assim, pra academia ele já vai de bike, ele precisa mesmo. Tá gordo. Tá gordo assim mesmo? É, ele tá gordo. É, Cristian, tem um mês pra daí sair quando a gente... É verdade, Cristian. Você tem um mês pro projetinho. Você vai pro trampo de academia, vai pra academia de bike, vai pro trampo de... Vai pro trampo de bike. Vai pra academia de bike. É só você fazer dieta. Vou fazer, vou comer só ovo e frango. Mas faz agora, porque depois eu chegar e ferrou, você não vai conseguir fazer dieta não. O Portuga falou que vai fazer dieta, ele vem aqui e come tudo meu chocolate aqui. Eu vou comprar frango e arroz no mercado. Você viu que ele ia falar, vou comprar, ele falou, vou comer antes. Vou fazer. Vou fazer tudo em casa. Tá fechou então, Cristian. Foi bom negociar com você, obrigado. Nunca mais eu te ligo. Só venha. Tchau. Achou você, hein? Por quê? Tá saindo com quem? Eu não tô saindo com ninguém. É uma verdade. Tô falando a verdade? Se você veio daqui dentro do quarto, como que eu vou sair com alguém? Às vezes você sai escondido. À noite, por isso eu não dorme. Faz todo sentido agora. Ah, faz todo sentido. Tô saindo com alguém. Não era pra mim estar mais feliz então? Não é assim a lógica? Não. Ah, então eu tô triste que eu tô saindo com alguém. Conheço vários amigos meus que namoram e não tá feliz. Ah, mas isso aí é um problema. Eu não tô namorando e nem saindo com ninguém. Eu fico em casa, dormindo, faço nada. Sou de Jesus. Ah é, cafado, cachorro sem vergonha. Minha mãe sempre falou que eu sou pra casar. Ah é, você pode dar sempre pra casar, mas não vou respondendo. Eu vou casar algum dia aí, eu não sei. Ô, queria compartilhar aqui, aproveitando que tá todo mundo aqui, que o Português já comeu o meu chocolate de novo. Ah não, velho. Ah não, vai ficar pegou o bagulho, velho. Não tá aqui, ó. Eu guardei na geladeira, tá aí sim, pelo amor de Deus. Os outros pegam e eu sou o culpado agora. Fala, Edu, qual que vai ser a próxima tática pra quem roubar chocolate? Tem que pagar, tem que pagar. Não, eu te dei uma ideia. Amanhã eu não comi. Eu dei uma ideia muito pesada ainda, o Português. Você quer o choque, né? Não, não. Eu livrei do choque ainda. O choque é seu, Português. Mas eu preferi um choque. Não. Você preferiu o quê? Um choque do que eu tinha pensado e te falei ainda. Não lembra ali embaixo hoje. Não. Tá doidão, filho. Tá doidão. Mas, ó, os caras estão comendo meu chocolate, velho. Eu vim aqui comer um pedacinho só. E aí os caras regaçam tudo. Tinha três. Do nada aqui. Só tem um. Estranho, né? O Português. Caralho, só tem um chocolate no... Uhum. Nossa. Não, mano. Eu vou até fingir quando eu tô aqui. Cara, não, foi dois dias que eu comprei três chocolates. Ó, cara, você não comeu nada hoje, Português? Fingi, não comi. Deixa eu pegar na câmera aí, você comendo. Eu não peguei. Eu não tô falando que foi a você, mas eu achei que foi muito rápido. Eu não peguei. Quem pegou foi a esse cara? Esse cara nem veio aqui hoje, cara. Tá vendo como? Ele vai fazer... E como você é, cara, esse cara nem veio aqui hoje. Coitado, mano. Nossa, o cara. É todos contra o Português, né? Tô vendo isso aí, né? Eles não veio aqui a semana inteira. Tá, a gente tava falando aqui, Carol. Você que é mulher, responde pra gente. Português diz que não quer mais ficar com ninguém. Raramente você vê um homem falando isso aí, né? É. Resumindo, ele deve estar com alguém já, não é? Já. Com certeza deve estar com alguém pra falar isso. Pra não ter outro interesse, já tem interesse próprio já na frente. Eu nem saio de casa, gente. Como que eu vou ter alguém? Ué? Eu também não saio de casa, eu acho, né? Meu pai amado, gente. Em teoria é essa. Português, tu acha que você tá amando? Amando quem? Você tá apaixonado? Não. Fala a verdade. Não tô. Fala a verdade, cara. Não tô. Quer um chocolatinho pra você falar a verdade? Eu tô falando a verdade já. Não quer chocolatinho? Vou dar um chocolatinho, então. Panetônico também. Parfí. Não acabou ainda. Nossa. Oi, gente. Tudo bem? Oi, amigo. Oi, sumido. Tudo bem, cara? O que que é isso aqui? Deixa eu ver. Panetone. Não quero panetone, não. Acho que era chocotone. Mais cinco. Chocotone mix ali, ó. Com mousse de chocolate. Nossa, tem panetone pra vender aqui. Mas é uma boata bonita, ó. Você tá maluco. Mas, ó, tamo resolvendo já a paradinha pros Estados Unidos. Português vai junto dessa vez, né? Só que ele tá falando assim que ele não quer ficar muito tempo lá. Eu acho que quando o Português chegar nos Estados Unidos, ele vai cogitar em ficar mais tempo. O que que vocês acham? Não vou. Eu acho que não é. E você, Carol? Só se tiver algum contato daí. É, só se tiver alguém pra voltar aqui no Brasil. Ah! Ah! Caramba, Carol, é uma gênia. É por isso que ele não quer ficar tanto tempo nos Estados Unidos. Porque eu tenho um cantatinho dele esperando ele aqui. Caramba, é verdade, mano. O que que vocês têm na cabeça de lá? Não, não tô. Olha, por isso que ele não quer. Ele é morto em GTA. Então deve ser alguma coisa envolvendo com GTA. Olha. Eu escutei ele chamando uma menina no jogo enquanto eu tava ali. Só. Por que você tá namorando online? Gente, não, cara. Que isso. Portuga. Por que ele joga direto? Você vai ser corda online, cara. Como assim, cara? Você tá dublando o amor das pessoas? Não, eu tô falando. É, o que que isso quer dizer? É? Sobrou você agora? Praticamente a gente conversa todo dia. É, praticamente você namorou lá no Cacarol. Porque a Carol é um animal aliário, você tá ficando aqui mais? É, parece que o chifre voltou pro chifre feiticeiro, né? Aí, velho. Você não ficou o beijo agora, cara. É, da frente, o meu da reta, obrigado. Mas não tô namorando, não. Certeza? Se não me engana, cara, se não me engana. Ainda não. Você viu? Você viu? Ainda não? Pode ser amanhã, pode ser depois. Ei, do que você que tá desenvolvendo. Pô, o Gui fez isso aí. Ele tava aqui, não. Eu não tô namorando ainda, mas pode ser amanhã, depois da manhã, um mês, eu posso estar namorando. Ele falou bem assim. Foi a mesma palavra que ele falou. Agora, Jesus, não. Tomara meu português namorando, sai da minha casa. Ele tá chato. Vai. Eu já falei pra ele, se eu começar a namorada, eu vou trazer a namorada aqui. Não vou sair da casa. A música é cantada errada pro português. Saia da minha casa. Saia da minha vida. Ó, você tem que falar... Leve embora o português. Depois você tem que falar que é brincadeira. Com todas as raparigas. Você tem que falar depois que é brincadeira que você tá falando isso aí, porque senão os outros acham que eu sou o vagabundo que tá aqui na tua casa. Mas é? Jóinha. Tá vendo, né? Depois eu só ouvi ferro, tá ligado? Não, não. Não tô falando que seja ruim, mas tô falando que se você arrumar uma namorada e sair rápido, seria melhor. Mas se você arrumar uma namorada, não quer dizer que você é de sua casa. Quer sim. Não vai, não. Ué? Agora, pra mim namorar, eu tenho que morar com ela. Isso. Virou regra agora. Tá doido. Deus é pai. Primeiro, ela tem que vir aqui e pedir permissão pro Edu. Não é verdade? Não, pode levar embora. Pode levar embora. Parece que eu encer o filho dele. Não, pode levar embora. Não, pode ser. Qualquer coisa. Quer namorar com a portuga? Já vai, mano. Edu, você já criou o Portuga com 10 anos. Então, mas já chega, né? Uma hora tem que deixar voar. Ah, você tem um chip legal aqui, não? Um chip gostosinho? Você fala aí, porque depois ele... Não tem nada de depois não, Portuga. Tem sim, Edu. Pai, seu coração é duro agora, mas depois amolece, hein? Depois vão lá nos comentários do meu vídeo, é ser um vagabundo. Você fica aí na rascunça do Edu. Você é ser vagabundo, você não sai da casa dele. Aí Edu, não, pode cair. Eu vou ficar à vontade aí. Não, pode cair à vontade, mas se arrumar um namorado isso aí antes é melhor ainda. Mas se eu namorar, eu não vou comprar uma casa e morar com a namorada. Eu não sou doido. A maioria diz que a pessoa faz isso. A maioria faz isso, mas minha mãe diz que eu não sou todo mundo. Ela falou errado pro seu irmão, então. Porque o seu irmão tá namorando, morando com a namorada. Meu irmão já fez muita coisa errada. Eu já não culpo ele. Olha, eu acho que o Portuga já tem até divisão de bens com você, Edu. Tem não. Eu não tenho nada, ele que tem. Você já tava criando ele quando você comprou a casa. Pra ter divisão de bens tem que rolar Kama Sutra. E aí ele vai ter que provar pro juiz que o botão dele não é mais... Ele prova? Olha aí. É uma Mercedes, metade da casa, eu falo pro juiz. Você vai ter umas 5 milho na porta. Verdade. 1 milho. Olha, acaba todos os meus problemas. Nossa. Quer separar agora, eu te decidi por certo? Pense bem. É. É. Eu acho que não virou, não é mesmo? Melhor que você não... Cara, deixa o cara no juiz, vai fazer assim ou no juiz? Toda noite o Edu me regaça. E aí depois, agora não quer dividir meus bens. Nossa, o juiz bateu o martelo aqui, ó. 5 milhão na sua conta, rapaz. Tem gente que vai por menos. É. É. Tem gente brigando por causa do céu. Te imagina por um gado de 5 milhão na conta. É até menos que isso. É até menos que isso. É até que parece que eu tenho tudo isso. Ele tem mais, tá vendo? É. Vai metade da casa, vai metade dos carros. PC. Graças a Deus, tudo no nome da empresa. Nossa, que pena. Sua empresa no seu nome, né, cara? Mas aí que tá. Quando você abriu a empresa, você também já tava criando por tudo. Não tava? Você já tinha adotado. Não tava. Eu já morava na casa deles ali. Minha empresa faz tempo. É mesmo, né? Minha empresa faz tempo. Eu pago meus impulsos, faz tempo. Nem que isso fosse verdade. Isso não teria nada. A justiça vai... A justiça vai... Congelar os bens dele. Não tem escapatório. Olha só. Olha só o que a sua zoeira levou. Viu? O Edu Koffer perdendo uma conversa. Que legal. Não meteu ele. Não perdeu nada. Ah, você tá ganhando? Tô. Você viu, ele quis me coagir pra não dar namorada, agora nós tá coagindo ele. Na verdade eu tô comendo, gente. Eu não tô discutindo. Minha boca tá ocupado. Não, mas não tô namorando. Não, não vou embora tão cedo a casa do Edu, só sem mandar embora. Ele começou a namorar, eu falei lá, vai embora, Portugal. Arruma a casa pra sua namorada. Deus é pai. É isso, a gente portuguesa tá namorando secretamente. Ele tá com medo de falar pra gente, porque ele tá com medo de eu mandar ele morar com a namorada dele. Mistério é resolvido. É isso. É, se eu falar que não, eles vão falar que sim. Se eu falar que sim, eles vão falar que sim. Então, eu tô mesmo jeito, eu tô ferrado. Sabe qual é o problema, Edu? Olha o Edu, o Portugal. É. O Edu, ele tem informante que ele nem conhece. Cara, você dá uma voltinha, já tem a voltinha no celular dele, o que você tava, o nome, o CPF, onde mora, tudo isso. Mas o negócio é que não tem. É isso que é o problema. Nem os informantes dele, só se inventar. Se fizer o editor dele, agora vai começar a fazer vídeo de eu andando por aí, pegando os outros, não. Por aí. Só se for assim, que eu não saio de casa. Esperar. Vamos fazer uma armadilha pra ele. Vamos fazer uma armadilha pra ele. Vamos fazer. Preciso de muito, não. Não, meu. Eu planejei tudo na mente. A situação que ele tá aí, Fih, colocou no quarto dele, acabou. Vou até no namorado. Vai ter que namorar. É amiga. Amiga. Olha. Quantos amigos você tem em Portugal? Vamos para esse papo aqui, ó. Amigas, eu tenho glórias. Acabou, chega. Chega, Portugal tá namorando secretamente aqui mesmo. Dane-se. Eu não acredito em nada que ele fala, por isso que ele não quer ficar nos Estados Unidos. Não tem pia a mais. Agora você fica falando que eu tô namorando secretamente, aí você queima o meu filme. Põe o panetão aqui, Pedro. Cala a boca. Tá namorando secretamente. Dá o panetão pra passar namorada, aí. Vou dar pra minha mãe. Vou lá ver minha mãe daqui a pouco. Essa história não cai bem. Ah, vai ver a mãe. Olha aí, de noite. Ah, no sábado. É, à noite. Tá mal contato. Agora tá minha mãe, minha tia, minha primeira. Se quiser eu gravo até um story de novo. Ele vai passar lá depois, eu vou gravar. Claro. Ah, eu ir, precisa da hora que eu chegar lá. Não, mas que não. Chegar? Se você for usar o meu contato, eu morro, gente. Tá vendo, gente? Tá namorando secretamente. É isso que eu tô indo falar. Tchau. Tchau.